É Fimedo! 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 Fimedo!需要 olá por mim, olá por mim, olá por mim olá por mim, time aaaah a1 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 Opa, mataram o G10 foi o dobro o dobro que ajuda, Dodon aaaaaaah que viagem Peguei. Bora! Não tem ninguém pra brigar não, eu sigo lá. Que lenda! Granete! Aqui, time, comigo! Isso é grossa, é grossa? Comigo, comigo. Na janela. Na janela. Olha pra janela.